Queridas reitoras, Fábio, Raquel e Cecília, da UERN, nós viemos aqui falar da emenda que nós colocamos para aquela situação de Caicó, especificamente a situação de Caicó. Nós tivemos lá na minha casa, na época da pandemia, naquela luta toda das reitoras, uma substituindo a outra, uma passagem de bastão muito tranquila, muito competente, e aí elas me trouxeram aquela situação lá de Caicó, que a gente vai explicar aqui para vocês. Justamente, senador, um prazer para a gente estar falando da nossa universidade, o campus de Caicó é um campus historicamente carente, devido a toda a situação econômica do nosso estado, não conseguimos fazer melhoria, e nesse diálogo com o seu mandato, a gente conseguiu essa emenda que vai contribuir, e mandou-lhe na casa para a melhoria infraestrutural do campus, e, consequentemente, podemos, assim, potencializar o ensino, a pesquisa e a extensão naquela cidade. Fica o nosso registro também, a diretora Sirlene, que tem sido uma guerreira em defender aquele importante campus para aquela região ali do Ceridó, e a nossa gratidão, viu, senador? É muito importante contar com a parceria dos nossos políticos, dos nossos senadores, dos nossos deputados estaduais e federais, e a gente sempre está aproveitando a oportunidade para que vocês possam olhar cada vez mais, com toda sensibilidade, para que a gente possa fortalecer o ensino, a pesquisa e extensão da universidade, que é do estado do Rio Grande do Norte. Então, para a gente, é uma felicidade, e a gente agradece, e não tenho dúvidas, que esse recurso vai ser um recurso valioso para que a gente possa equiparar e equipar laboratórios, salas de aulas para os nossos estudantes, e a nossa missão é levar exatamente a melhor formação para os nossos estudantes. É muito importante que a gente também agradeça a diretora Sirlene, que é uma batalhadora por esse campus especificamente, e essa questão da sensibilidade que vocês falaram, ela depende das iniciativas dos gestores competentes que levam para nós, parlamentares, que temos que ficar de olho praticamente em tudo, o destaque da prioridade que tem que ter o gestor, porque os recursos são limitados, vocês sabem que administrar o dinheiro público é administrar escassez. Se o Estado brasileiro tivesse condição de atender todas as demandas ao mesmo tempo, o país seria outro, só que não há possibilidade de fazer isso. Então, o mecanismo é esse, o gestor lá da ponta leva para o gestor principal, os gestores principais se juntam e trazem para o parlamentar, e o parlamentar, então, faz a eleição das prioridades, como não pode atender tudo, atende o que é mais prioritário. E vamos em frente, agora é fazer o trabalho com esse recurso e comemorar, Sirlene pode comemorar aí e gerir toda essa emenda aí, que a gente vai acompanhar também. Grande abraço e vocês têm o apoio da gente sempre que precisar. Obrigada, Sinaldo. Valeu!